Boa tarde, hoje é dia 14 de 4 de 2014, meu nome é Tiago Martinelli, esse aqui é o Cozinha Profissional TV, seu programa semanal aqui pela UTV para falar sobre o setor de alimentação fora do lar, né? Como a gente está sempre com canais abertos para vocês, daqui a pouco a Juliana vai passar aqui como é que vocês fazem para participar ou para se comunicar com a Cozinha Profissional, não só no programa, mas o tempo inteiro, o tempo integral, a gente abre e deixa esses canais abertos para vocês. Antes eu vou passar um recado aqui, a gente já está desenvolvendo a próxima edição da Cozinha Profissional, já estamos ali finalizando, só para a gente dar uma pinceladinha ali, a gente vai ter uma matéria de capa que vai falar sobre a redução de preço para o consumidor final. Então você que tem um restaurante aí que está reparando que o seu cliente está pisando um pouquinho no freio para gastar e está pensando já em fazer essa redução, esse é um argumento de mercado que vem acontecendo, é natural, não significa uma crise nem nada disso, muito menos significa, a gente até sempre baixa nessa tecla, significa que alta a gastronomia vai cair, não. Mas tem estabelecimentos que eles querem realmente ter mais consumidores e esses consumidores que querem se alimentar bem pagando um pouco menos. A grande questão é internamente como é que isso pode ser feito, né? Como é que você consegue reduzir o preço para esse consumidor final sem tirar a qualidade. Então a gente foi em busca ali de profissionais competentes, falou com eles e vai ter essa matéria de capa da nossa próxima edição aí, esse tema bem interessante. Só mais um recadinho antes de falar para a Juliana aqui, referente a Fispal Food Service. Quem foi no ano passado na Fispal Food Service conseguiu conferir ali no estande da Cozinha Profissional um restaurante que a gente deixou disponível em todos os dias da feira para os visitantes conhecerem ali em visitas monitoradas por consultores do setor para entender mais sobre tudo o que a gente fala na revista, tudo o que a Cozinha Profissional fala desses mais de 10 anos aí de existência. Então teve essas visitas ali onde as pessoas atenderam como é que deve entrar na mercadoria no estabelecimento, como é que ela deve ser armazenada, como é que as áreas devem ser separadas. E o recado que eu tenho para dar é que nesse ano a gente vai ter de novo um projeto semelhante, só que maior. A gente vai ter maior não só de tamanho, mas também de conceito. Então a gente vai ter um espaço na Fispal Food Service que vai ter um restaurante modelo alacate, uma padaria e uma pizzaria. E isso tudo vai ser funcional, essa é a parte também mais interessante. Então você que vai na feira, dá uma passadinha lá, a gente vai ter também os consultores como está passando, além desses três modelos de negócio, a gente vai ter também uma área interna, como a gente teve no ano passado, de recebimento, de preparo, de estoque, a gente vai ter também um bar. Bem interessante também para você aprender mais sobre esse seu setor. A gente teve resultados ótimos no ano passado, muitos leitores, muitas pessoas, eu me engano bastante, aprenderam bastante com os profissionais que a gente colocou no nosso estande. Então fica aí o recado para quem for visitar a Fispal Food Service, que eu acho que é uma das feiras obrigatórias para quem trabalha nesse setor para aprender e para melhorar a gestão do seu negócio. Bom, já enrolei bastante aqui, vou passar agora para a Juliana, que está de volta comigo, semana passada eu não vou poder estar, mas está aqui para ajudar aqui, passando os contatos para vocês. Tudo bom, Juliana? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Lembrando, nossas redes sociais, o Twitter é arroba CP Food Service, o nosso Facebook é barra revista Cozinha Profissional, o nosso e-mail redacal.com.br e também passando os contatos da Altv. Vocês podem entrar em contato com a gente pela hashtag TV da internet, pelo Facebook da Altv, que é barra Altv Brasil e também pelo Twitter, que é arroba underline Altv. Perfeito, Juliana, então ficam nos canais para vocês participarem. Hoje a gente vai falar sobre um restaurante mexicano, só que não é só um restaurante, é uma rede de franquias. Então, eu acredito que tem muita gente, eu até estava comentando aqui antes da gente entrar no ar, muito dono de estabelecimento que pensa realmente nessa expansão, mas tem certas dificuldades para entender como é que deve funcionar esse sistema. Então, a gente vai ter muitos exemplos, muitas dicas aqui nesse programa. Para falar sobre isso comigo, está aqui o Ricardo Leão, à minha direita, que ele é sócio-fundador do Na Tortilha, que é uma rede de franquias de comida, mexicana, né? Inclusive, o Ricardo é mexicano. Ricardo, como é que foi, antes da gente até falar sobre o Na Tortilha, né? Queria que você se apresentasse e falasse como é que foi o... o... a sua interesse pela gastronomia, né? Foi lá no México, já foi aqui no Brasil, como é que foi? Como é que você começou a trabalhar nesse setor de alimentação? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É assim, eu sou mexicano, estou aqui há 15 anos, e realmente sempre tive muito prazer e interesse na comida. Quando eu vim para o Brasil, vim com uma multinacional para trabalhar na área de alimentos em suco. E daí, realmente, que sempre tive o interesse em criar algum produto com uma marca que se possesse posicionar mais no varejo. O alimento, eu considero que é um dos pilares importantes dentro do consumo do dia a dia do brasileiro, como de qualquer país, né? Considerando também os cosméticos ou principalmente farmacêuticos. Então, realmente, eu sempre tive muito interesse e gostava muito dessa ideia de poder incursionar necessário. Essa foi a realidade. Então, você tinha esse conhecimento, na verdade, sobre as bebidas ali e o conhecimento que você provavelmente trazia do seu país sobre a culinária, né? Sim, na verdade, sim. Na parte de bebidas, e eu sempre digo, né? No nosso caso, que é um restaurante de comida mexicana, eu sempre falo que a gente tem o DNA da tortilha no sangue. Então, a gente, eu não tenho especialidade ou especialização de chef ou alguma coisa, mas, realmente, sim, mais como o negócio, propriamente dito, né? Administrativo, na forma de como gerenciar o projeto. Então, de aí que surgiu a ideia. Certo. Cara, antes da gente falar sobre o sistema de franquia ali com o seu, a gente vai abordar bastante isso, eu queria entender como é que é o cardápio do Nat Tortilhas. Vocês trabalham, basicamente, até pelo nome, com tortilhas, né? Mas, como é que funciona esse cardápio? O que você oferece para o seu cliente ali? Excelente. Nosso cardápio é assim. Nós fizemos uma função que chamamos de Mexbra, México-Brasileira. Na realidade, a base é a tortilha e o nacho, ou as massas. E os recheios, molhos e os demais produtos que vão dentro dele, são produtos sempre muito mais temperados e com um perfil muito mais adaptado ao brasileiro. Na realidade, eu penso assim. O produto, hoje em dia, o brasileiro gosta de pimenta, mas não tem esse hábito ainda. Então, com a tortilha, o que nós quisemos criar foi um produto que tivesse um perfil especificamente para o brasileiro, uma franquia que nasceu aqui no Brasil. Nosso cardápio, voltando à tua pergunta. Na realidade, nós utilizamos o conceito de co-criação, onde o atendente colabora com o cliente para criar sua própria receita. Então, ele escolhe o tipo de massa. Nós temos massa de trigo e de trigo integral, em 22 e 28 centímetros. E, posteriormente, ele pode escolher o queijo e diferentes recheios. Nós temos produtos para veganos, por exemplo, né? Onde temos berinjela, temos semente de trigo, queijo minas. Como também, novamente, temos o produto autóctono mexicano, né? Onde temos uma mistura, realmente, de Tex-Mex com chile com carne. Como também oferecemos guacamole e oferecemos pimenta de jalapeño. Também fazemos saladas. Onde a salada também é feita com a massa assada da tortilha. Onde você vai montando a tua salada. Temos também os nachos, né? Os famosos nachos. Muita gente conhece como Doritos, né? Mas, na realidade, é um nacho. Onde você pode colocar por cima molhos, recheios. Ou, incluso, também, você pode adicionar cheddar e bacon. E, agora, em breve, estaremos lançando um prato mexicano. Tá? Nos próximos, ainda neste mês de abril, nas nossas lojas. Vai ter quatro sabores diferentes. Onde o prato já vai vir combinado com arroz e feijão. Porque, realmente, o brasileiro gosta de arroz com feijão. Não tem jeito, na hora do almoço. Então, nós estamos lançando um arroz com feijão com, obviamente, salada. E tem uma quesadilha. Tacos cheios. Ou pode ser fajitas de carne ou fajitas de frango. Ricardo, essa questão do... Você falou da personalização, né? O cliente, ele faz ali da forma como ele quer. Ele escolhe a massa, depois escolhe o molho, os recheios. Isso, quando você bolou o modelo de negócio, você pensou... Porque isso, eu não sei, é uma opinião até pessoal minha, mas... O brasileiro, eu acho que ele gosta disso. Ele gosta de ir ali e escolher o que que ele quer comer. Não quer isso, quer aquilo. Você pensou nisso? Você percebeu que o brasileiro... Tem muitos brasileiros que tem esse perfil, realmente? Eu considero o seguinte. Na verdade, a culinária, a cozinha, cada dia está ficando mais em alta. As pessoas querem criar seus próprios pratos, querem virar chefes. Você vê mesmo em casa um vinho, harmonizar com alguma coisa. Então, eu acredito muito que assim... Isso dá uma grande vantagem por duas razões. Uma, como negocio, o erro diminui muito. Porque, obviamente, é a pessoa que vai escolher os ingredientes e o que ela quer colocar dentro do seu produto. Então, isso diminui muito o risco e também, obviamente, isso gera uma possibilidade de ter um cardápio diferente por dia. Então, realmente, foi algo que nós consideramos muito... Eu penso que o brasileiro em si é uma pessoa muito inovadora e, principalmente, ela é muito... Ela sempre está atrás de coisas novas, né? Inovadora. Então, realmente, foi pensado assim. E, na verdade, esse tipo de postura, acho que ele até faz com que o cliente volte mais, né? Porque hoje ele comeu de um jeito, aliás, ele já pensou em comer de outro jeito, que ele vai voltar outro dia para experimentar aquele outro jeito ali. Sem dúvida. Além de que, te comento, as pessoas gostam de estar observando o que estão comendo. E agora, neste caso, o que estão preparando. Então, eu te faço esse comentário. Nossas lojas, nós não temos cozinhas. Nós não temos exaustor, não temos nada de cozinha. nem periféricos. Então, isso facilita muito mais o trabalho e faz muito mais simples de se posicionar os produtos na pista fria, onde o produto é apresentado. E dá a possibilidade do cliente estar observando o ingrediente no momento de estar preparando o produto. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho da aceitação do brasileiro em relação à comida mexicana. Você acha que essa ideia, esse conceito de mesclar os ingredientes dos brasileiros com um pouquinho de um toque mexicano ali, é uma forma de introduzir mais na cultura do brasileiro? Ainda não está tão enraizado isso aqui? Veja, é uma boa pergunta. Realmente, assim, o brasileiro realmente tem ainda um pouco de contato com o México em si. Tem o brasileiro, lógico, que viaja, que tem a possibilidade de comer em outros países. Por isso, quando eu comecei a conversação, eu comentava sobre a criação do Mexbra, México Brasileiro. O brasileiro que come hoje comida mexicana em um restaurante aparentemente mexicano, ele vai se enfrentar a uma comida mais texana mexicana. Então, nós estamos querendo realmente tropicalizar o paladar brasileiro. Nós entendemos, logicamente, que a comida mexicana tem uma oportunidade muito grande nos próximos anos, como já foi ou havia visto a comida japonesa e o temaki, que agora já virou uma comida muito mais do dia a dia do hábito do brasileiro. Então, na realidade, nosso grande desafio agora é fazer o desconhecimento do brasileiro ao produto e ele entender que realmente é um produto feito ao paladar brasileiro, onde a pimienta só vai ser inclusa ou colocada no final da montagem desse produto. Perfeito. E, Carlos, além dessa, a gente falou sobre o cardápio bastante, você tem também trabalho com bebidas, né? Bebidas mexicanas, talvez ali com um pouco de adaptação. O que vocês têm? O que vocês vão falar para o cliente também de bebidas? Perfeito. Veja, na realidade, além disso, na bebida nós temos todo tipo de refrigerante, de sucos, de água. Também temos cervejas, onde prestigamos a cerveja mexicana, né? Como a 2X Lager ou 2X Lager, né? A Sol, trabalhamos com Heineken e também temos uma bebida que chamamos de Frozen Margarita, onde nós criamos somente nossa própria receita e ela pode ser servida na hora. Normalmente, quando você vai na praça de alimentação, você sempre encontra a possibilidade de comprar um shop, uma cerveja. Em nosso caso, o que nós estamos agora prestigiando e querendo criar esse paradigma ou acabar com esse paradigma é o fato do consumidor ter uma margarita frozen com tequila que seja leve para poder ser na hora do almoço ou no happy hour e que ele tenha acesso inmediato a uma praça de alimentação ou em qualquer um dos nossos restaurantes. E também, disculpa, eu não comentei dentro do nosso cardápio, que nós também temos os produtos doces. Nós temos a tortilha, onde realmente ela pode ser com brigadeiro e granulado, doce de leite com flocos de milho e também temos o famoso Romeo e Julieta. Como também temos sorvete na tortilha, onde realmente é uma casquinha de tortilha assada menor com um sorvete 0% de gordura. Nossas caldas são artesanais, então você pode experimentar de maçã com canela, com maracujá ou incluso uma de pimenta agridoce. muito bem aceita pelo brasileiro. Inclusive, o Romeo e Julieta é brasileiro, né? Se não me engano, é uma combinação brasileira, né? 100%, por isso que eu te falo hoje. Dentro do nosso cardápio você tem, por exemplo, dentro dos recheios tem carne seca, tem siri, temos frango, são produtos bem mais abrasileirados. E com certeza, pelo que a gente está até entendendo aqui com o Ricardo, as possibilidades são muitas, né? Isso para o cliente realmente é bem interessante. Ricardo, quando você abriu o nosso artilha, quando você começou esse negócio, você já pensava em ter um modelo de franquia ou você estava pensando em ter um estabelecimento seu ali e não sabia o que ia acontecer? Ou já foi montado para essa franquia mesmo? Não, já foi montado como franquia. Na verdade, ele nasceu já com esse conceito e então foi assim que quando nós começamos o primeiro loja teste, né, que nós começamos, nós já começamos a criar procedimentos manuais, os controles. Lógicamente, depois contratamos uma empresa especializada, onde nos deu todo o suporte e o apoio para poder profissionalizar um negócio e também podermos ser parte da Associação Brasileira de Franquias. Hoje nós somos associados da ABF, onde ela te exige certos parâmetros e requisitos para você poder ser parte dela e também para poder participar na feira, né? Que foi o nosso caso o ano passado e que este ano em junho também participaremos da ABF. Com certeza, a ABF, para quem não conhece, é a instituição que regulariza e ajuda muito e é uma garantia de que você que é franqueado vai ter um atendimento melhor, né, do seu franqueador. A gente tem muito problema disso, até a gente vai abordar com o Ricardo como é que é a relação dele com os franqueados, né? Mas com certeza a filação ABF garante ali uma uma proximidade melhor do franqueador com o franqueado, né? E como é que foi a expansão? Você está com quantas unidades hoje franqueadas e quantas de comando próprio? Bom, nós começamos em 2011 com a primeira, em 2012 já estávamos com três unidades e para 2013 terminamos com dez unidades, das quais duas são próprias e oito são de franqueado. Nossa estratégia foi baseada em um crescimento em espiral. Realmente o ano passado na participação da ABF foi para nós muito bom, tivemos um retorno muito aquém do esperado, nós inicialmente queríamos um trabalho muito mais institucional e tivemos muita procura. Realmente eu te diria hoje que se fosse o caso estaríamos falando de 30 lojas pelo menos abertas, só que aí nós teríamos que ter uma estrutura muito maior para pensar no Nordeste, no Sul, que teve muita procura. Então realmente voltando assim a nossa estratégia é partir em um crescimento inspirado. Para este ano 2014 nós temos como objetivo tentar atingir 30 lojas até final do ano, contratadas, né? Não de repente efetivamente abertas e é onde já pretendemos começar nosso trabalho em Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É certamente quem tem essa pretensão de trabalhar com franquia. Aqui no caso do Ricardo, como ele falou, foi um negócio que começou dessa forma. Então eu acredito que é muito mais fácil do que você já ter um restaurante e querer transformar em uma franquia, né? Mas tem toda a questão de logística, você falou de Nordeste, né? Então imagina, você vai precisar ter outra cozinha central ou então você não... Como é que você vai fazer para enviar isso para lá? Tem todas essas complicações, né? A gente vai até mencionar logo mais como é que o Ricardo trabalha com isso, né? E como é que, Ricardo, como é que você avalia o seu... quem quer ser franqueado na rotina? O que ele precisa ter para ser um franqueado na rotina? Veja, na verdade é assim. Hoje, a pessoa que quer investir, o brasileiro realmente ele é muito inovador e ele realmente sempre está querendo fazer o próprio negócio, né? É uma característica mesmo do brasileiro, a diferença de outros países. Então eu creo que o mais importante sempre é ter muito bem claro e uma afinidade com o negócio que está sendo aberto. Esse é o primeiro ponto. Se você tem uma afinidade com comida parecida a nossa mexicana, onde tem uma tendência saudável dentro de uma globalização que nós pensamos, esse é o primeiro passo. O segundo, obviamente, e o mais importante é o ponto. Realmente, hoje, eu acredito que o mais importante em todo é ser o ponto e, obviamente, ter o capital necessário para poder fazer o início do negócio. Quando você fala de abrir um negócio, é muito importante você ter esse capital e, além de todo, um capital de giro para realmente aguentar durante um período. porque realmente, dificilmente, qualquer negócio vai te dar essa possibilidade de começar e, realmente, você não ter que fazer investimentos ou aportações adicionais, principalmente no início. Então eu acho que essas são as características. Nós gostamos de gente que possa ser operadora, mas que tenha uma visão de ser operadora inicialmente para entender o negócio. mas, em um segundo estágio, poder ser realmente um disseminador ou crescer um negócio. Nossos franqueados pretendemos que não tenham uma loja só, mas realmente possam ter duas, três, para que também realmente se vire um negócio para eles. Você trabalha também com aquele sistema no qual o franqueado tem que conhecer toda a operação, tem que passar por todos os setores e, de repente, visitar uma unidade que já está aberta para ele saber como ele funciona. Como é que é o estudo do franqueado para fazer esse negócio? Sim, sem dúvida. Nós fazemos uma avaliação do franqueado mesmo e também, obviamente, dentro de todo esse conceito, nos damos capacitação e treinamento, onde essa capacitação e treinamento tem uma durabilidade de dez dias, onde ele vai tomar um curso teórico e, depois, obviamente, vai ficar por quatro dias em uma loja. Nossas lojas, por não ter cozinha e ter poucos equipamentos, na realidade, nós fazemos um esforço muito maior lógico no conhecimento da parte de equipamentos, mas também na parte de como atender o cliente. Porque, na realidade, nosso grande desafio, como na tortilha hoje, é que a pessoa tenha o interesse que ela tem, mas, realmente, devia aproximá-la para experimentar o nosso produto. É um tema muito mais de experimentação, que, realmente, quem come, gosta. Ricardo, eu queria que você até falasse um pouquinho do mercado, né? Você optou por abrir um negócio de franquia e, na época, em 2011, não faz muito tempo, você avaliou o mercado, viu que a situação era boa. Como é que está, hoje, o nosso setor em relação às franquias? Bom, veja, eu acho que o Brasil sempre tem oportunidades muito, muito grandes. Desde que eu vim para cá e foi assim também que eu enxerguei a possibilidade de ficar aqui, e de me enradicar aqui, né? Realmente, já estou aqui há 15 anos e eu gosto muito do Brasil e das possíveis que ele te oferece. Eu acredito que, agora, este ano é um ano um pouco atípico, tá? Realmente, eu não sou um especialista, mas a minha percepção, realmente, é que, com tantos eventos acontecendo este ano, realmente é um ano onde muita gente está com um pé no freio, né? Então, assim, mas eu acredito que, realmente, como franquia, como negócio, tem muitas possibilidades. As tendências, as possibilidades de crescimento são muito grandes, o negócio de alimento, ele cresce continuamente. E, no nosso caso, nós acreditamos que, assim, realmente temos uma grande cartada, um produto muito bom e, realmente, inovador. É questão de tempo. E tempo, realmente, significa que, às vezes, é dinheiro, né? Então, é isso que tem que ser a grande equação de como você vai levando essas possibilidades de crescer com os franqueados e, também, dar essa possibilidade de ir aguentando enquanto você vai solidificando a tua marca e o teu posicionamento do produto. Certo. Ricardo, dentro desse, você comentou agora pouco, que são dez unidades, sendo que duas são de comando próprio, né? Então, a gente tem oito ali, unidades franqueadas. Esses franqueados, como é que funciona o atendimento que vocês prestam para ele? No caso de algum problema, não estou conseguindo alguém para trabalhar na minha equipe, não estou conseguindo trabalhar com tal produto. Como é que é o atendimento e a ajuda que você dá para esses franqueados? Tá. Nós temos, obviamente, uma equipe dentro da Tortilha, mas, hoje em dia, eu faço muita questão de estar perto dos meus franqueados. Então, a gente tem uma comunicação direta, via telefone, via diferentes recursos, né? Para poder dar o suporte. A gente, aliás, faz reciclagem, ou quando o franqueado precisa de alguma visita, ou, principalmente, para reciclar algum produto, alguma situação, a gente sempre se prontifica para ajudar. Incluso isso também com a comunicação visual, com estratégias de posicionamento do produto, de desconto, de promoção. Com relação a funcionários, realmente, é um tema muito delicado, né? Atualmente, nós, obviamente, oferecemos dentro dos nossos manuais, no manual de operações, nós oferecemos um perfil do funcionário, do empregado, para poder trabalhar dentro do negócio. Mas, realmente, é uma situação que afeta muito, hoje, o mercado, né, em geral. Não tem mão de obra, e a mão de obra que você tem, principalmente, para a nossa categoria, ela é uma mão de obra muito carente, né? Então, realmente, custa trabalho, hoje, você fidelizar e ter gente boa. Isso é uma realidade que eu acho que o mercado está vivendo em termos gerais. Mas, repetindo, te digo, realmente, nós tentamos estar muito perto e contínuo do franqueado. E, geralmente, vocês também abrem um canal para esse franqueado, não só falar sobre problemas, mas, de repente, sugestões que ele está vendo ali, alguma coisa que funcionaria, uma ação de marketing, ou alguma coisa relacionada ao próprio alimento ali. E você abre para dar a sugestão dele também. Porque, hoje em dia, a gente tem muito essa noção de que o franqueado não é um... A gente tem até rede que não usa franqueado, usa sócio, né? Tem muito essa noção. Como é que é? Já chegou muita coisa boa para você, de feedback ali, que você alterou alguma coisa no seu trabalho? Sem dúvida, né? Eu acredito que, assim, o franqueado realmente é um complemento da marca. Então, realmente, ele que vive o dia a dia no ponto de venda. E eu comento o seguinte, né? Por exemplo, se falarmos de San José dos Campos e Ribeirão Preto, mesmo sendo o Brasil, sendo o estado de São Paulo, tem suas características próprias de lugar, de gente, de cultura e até de comida, né? Então, realmente, para nós é muito importante, eu acredito que grande parte da franquia, de multiplicar ela, é o fato de você ter parceiros, sócios, parceiros, que vão estar dentro de uma área que eles conhecem melhor que a gente. Então, assim, nós temos recebido bastantes críticas, obviamente, coisas para melhorar, incluso alguns pratos diferentes. No caso, por exemplo, da comida para vegano, tem alguns franqueados que vêm com algumas ideias. Então, assim, a gente tenta absorver o máximo, só que, logicamente, temos nossas restrições e, obviamente, temos os tempos. Então, se ele estiver dentro de nossos parâmetros e dentro de nossas estratégias, com certeza, são aplicadas e aproveitadas ao máximo, sem dúvida. É muito importante, né? Porque o que a gente costuma ouvir de franquia é que existe uma franquia que tal produto sai mais e tal produto não sai, ao contrário de uma outra, né? Isso é comum acontecer também com franquia. Bom, a gente está chegando aqui no horário do nosso intervalo. Vou chamar um break rapidinho. A gente falou aqui nesse primeiro bloco sobre essa parte da relação com o franqueado do Natotilha. Eu quero também entender, no próximo bloco, a gente vai questionar aqui sobre como é a estrutura interna da franquia, desse modelo de franquia do Natotilha. Vou chamar um break rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. OUI. Vem assistir oUI. Vem assistir oUI. Eu vou hipnotizar você. Vem assistir oUI. Na RooTV. A CIDADE NO BRASIL 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 GENTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL um negócio com uma cozinha industrial, onde temos um maquinário e temos realmente tudo adequado para esse serviço. Com relação às lojas, efetivamente, nós falamos que é nosso laboratório, né? Em nossas lojas, a gente continuamente faz avaliações de produtos, incluso também de capacitação e treinamento, de embalagens, equipamentos, tudo realmente o que vem novo do mercado que possa trazer um valor agregado para o nosso negócio, custo ou para o lançamento de um novo produto, sempre este estado em nossas lojas que são laboratórios. E o que você precisa fazer para padronizar um sistema de franquias? Além de você ter o cardápio, você usa fichas técnicas, você indica, a gente até estava falando dos fornecedores, como é que é? Até queria entender o que você manda para o seu franqueado e o que ele faz na loja, exatamente. É, no nosso caso, hoje nós temos verticalizada 100% a operação, então nós realmente conseguimos fornecer para ele a maior parte do nosso recheio, dos nossos molhos, as massas, obviamente as bebidas são de um parceiro terceirizado e, em alguns casos, e obviamente as embalagens, as embalagens, né? Nós temos também, em paralelo, um parceiro logístico que faz todo o serviço para entregar nas lojas, e é uma empresa que tem toda uma estrutura e trabalha com outras marcas de alimentação dentro do mercado, isso é muito importante. Então, nós também já conseguimos realmente há um tempo operacionalizar. Então, assim, na realidade para você montar uma franquia, o mais importante, o coração do negócio é você ter manualizado o teu negócio. Porque quando você tem manualizado o negócio, automaticamente significa que você tem todos os procedimentos dentro de uma estrutura. Fichas técnicas, sistema, é muito importante ter tudo sistematizado. Então, obviamente, quando se faz uma venda, por exemplo, em nossa franquia, automaticamente já dentro do sistema ela dá de baixa um valor, tanto em quantidade como monetário, de todo estoque, um exemplo. Então, realmente, nós temos tudo manualizado com processos uniformizados e, obviamente, com o perfil do franqueado, o fluxograma, tudo realmente conformado. E quando a gente fala de franquia, a gente está falando também ali do franqueador, é muito importante manter a boa imagem da marca, né? Só que quando você tem lojas ali, por mais que você conheça os seus franqueados, às vezes você precisa checar como é que está sendo difundida essa sua imagem ali, porque isso impacta não só na sua central, mas impacta nas outras lojas que você tem, né? A forma como o público vê. Como é que vocês trabalham com isso? Vocês têm visitas periódicas dessas franquias para ver como é que está sendo? Geralmente tem problema, não tem problema? Veja, realmente nós fazemos visitas periódicas e chamamos o supervisor de campo, né? Essa pessoa acompanha, faz visitas, às vezes pessoalmente, faço também essa labor de conversar com o franqueado, estar junto para revisar. Às vezes chega a acontecer alguma coisa, principalmente no início, né? Às vezes também nessa capacitação, nesse treinamento, nos manuais, às vezes não consegue se absorver tudo o certo, então você chega a cometer alguns erros que são corregidos, né? Particularmente até agora, eu te diria que com nossos franqueados, em termos gerais, temos uma comunicação e uma fluidez nessa situação de entendimento, tanto de mudanças, de tudo muito prática. Então, eles conseguem realmente enxergar que o negócio é dele, mas que realmente ele também faz parte de um sistema total que ajuda a fortalecer a marca, né? E a imagem do negócio. Isso certamente volta para ele ali de uma forma boa, né? Juliana? Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho das vantagens de se trabalhar com esse tipo de negócio. Às vezes alguém de casa está assistindo e está pensando, eu começo a partir de qual ponto? Eu monto um restaurante, coloco todos os conceitos de novo, ou já pego um que está pronto e sigo a franquia? Eu queria que você falasse exatamente para as pessoas que estão mesmo pensando que querem abrir um estabelecimento, só que não sabem qual modelo exato deve seguir. Eu queria que você falasse das vantagens desse tipo de modelo. Veja, na verdade, a vantagem da franquia é que ela te vai dar tudo estruturado. Só que, em definitiva, eu sempre falo assim, o franqueado, ele é um empreendedor, ele é um empresário, empreendedor, que obviamente vai estar dentro de um sistema já estabelecido. Quando você tem alguma pessoa que quer fazer um negócio acontecer por si mesmo, aí eu na realidade chamo que já é um empreendedor, mas que realmente tem que estar pronto para se jogar de um avião sem paraquedas. Isso eu acho que é a grande diferença. Porque quando já você começa o seu próprio negócio querendo criar um sistema de franquia ou uma loja para a venda, você tem que ter muito, realmente, muita vontade e principalmente muita metodologia para que o negócio entre entre um nexo. Porque o grande problema nosso, do ser humano, é que eu faço as coisas, mas realmente eu sigo algum processo, algum lineamento. Isso é o que diferencia as grandes franquias, eu acredito, ou aliás, empresas multinacionais. Elas já vêm com todo um pacote estabelecido onde você tem que ir para a esquerda ou tem que ir para a direita. O problema realmente nosso, como latino-americanos, é o fato também de não sabermos seguir às vezes muito as regras do jogo. Então a gente sabe que é verde, mas vamos dar um jeitinho brasileiro, neste caso, para fazer verde, mas vamos tentar livrar algumas coisas. Então esse aqui é o grande desafio, eu acredito. Quando a mim me perguntam, Ricardo, é difícil? Eu acho que não, né? Se não, eu não tivesse feito. Só que realmente tem que ter muita força e vontade e principalmente muita metodologia no que você faz. E não desistir, porque não é fácil. Mesmo você já criando o seu restaurante e lançando, depois também vem todo esse processo de aceitação e, obviamente, de poder estabelecer o seu negócio no paladar do consumidor. Perfeito. O modelo de franquia também, né, Ricardo, ele ajuda muito. A gente tem um problema, até o Ricardo estava comentando aqui no bloco anterior, da capacitação. Então, pessoas capacitadas para trabalhar no setor, ali na linha de frente ou até em cozinhas. Só que a franquia, ela te oferece a possibilidade de eliminar um pouco esse problema, porque você já manda o alimento de uma forma pronta ou pré-pronta, de fácil preparo, né? Mas mesmo assim, por se tratar de uma comida mexicana, que não é uma culinária assim, é conhecida pelos brasileiros na hora de comer, mas às vezes na hora de fazer nem tanto, né? Como é que fica essa questão da mão de obra? Você repara que o pessoal que vai trabalhar nas franquias precisa mesmo entender mais sobre a culinária mexicana ou o seu sistema realmente facilita o trabalho deles? Veja, eu acredito que com o entendimento de teoria é importante a pessoa que está dentro do nosso sistema ter essa capacitação. para entender o que é uma pimenta, o que é uma tortilha, porque hoje em dia acontece muito assim, que a pessoa vem e quer comer e me pergunta se pode pedir um nacho, e ele entende que o nacho é a tortilha, a massa. Então, realmente nós temos que partir desde o ponto que o brasileiro, em termos gerais, não está habituado a comer, então não conhece. Então, você tem que explicar que o nacho é feito de milho, que a tortilha é feita de trigo, que o guacamole é feito de avocado, abacate menor e não do abacate que vocês têm tradicionalmente aqui, o palta. Então, toda essa série de coisas são muito importantes, teoricamente falando. Agora, o que acontece? Como processo prático dia a dia, nosso sistema é muito simples realmente, porque nós, repito, não temos cozinha. O único que tem que ser feito dentro da loja é, obviamente, a compra dos vegetais da horta, nesse caso, como vêm, se eles vêm já também hidropônicos, né? E, na realidade, é só colocar os produtos que eles já vêm sempre embalados a vácuo e a menos 18 graus para colocar dentro das cubas das genes. Então, eu te diria que, realmente, nossa capacitação e nosso grande esforço, particularmente como na tortilha, embora se tenha essa capacitação de equipamentos e de produto que está muito específico no manual, nosso grande desafio é o atendimento do atendente para o cliente. É extremamente importante. A gente até, a gente fala aqui do lado dos gestores, mas como cliente, a gente sabe que é frustrante você não saber ali, não ter uma explicação sobre o que você quer comer, sobre o que você vai comer. Realmente, isso é uma frustração para quem vai comer fora de casa, né? Ricardo, passando um pouco agora para o outro lado do balcão, né? Qual que é o perfil do seu público na tortilha? Me parece um público jovem, mas posto errado também, né? Não sei se é só esse público. Quem que procura as lojas? Veja que, assim, é muito interessante. Hoje, 70%, 80% do nosso consumidor é mulher. Por incrível que pareça, eu sempre digo, a mulher, além dela estar dominando o mundo, realmente, ela é uma, ela é muito mais interessada nas coisas que oferece o mercado, seja roupa, seja cosmético, seja alimento. Nós, homens, estamos muito mais acostumados ao nosso arroz com feijão. Ela não, ela já se interessa, quer saber por que, como que é. E, para nós, o grande ponto aqui de partida, mesmo sendo comida mexicana, como eu comentava, temos tido uma característica porque a mulher se interessa em saber que tem uma massa muito mais fina, que pode colocar vegetais, onde está, está bem ponderada a proteína, com os vegetais, com os carboidratos. Então, realmente, ela está muito interessada nisso. Então, nós temos como consumidor principal a mulher e, obviamente, o jovem. O nosso produto hoje está muito mais focado para a classe ABC. Está dentro de valores, dentro de um cardápio de qualquer praça de alimentação. Você acha que, você até falou sobre a questão do carboidrato com a proteína. Isso é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro, inconscientemente, ele monta o prato dessa forma. Então, vou pegar aqui um pouco de arroz, vou pegar uma carne, uma proteína, não sei o quê. Porque isso, você acha que eles veem também o produto na tortilha dessa forma? Porque tem a massa e tem o recheio, tem o molho. Existe também essa percepção? Eu ainda não sei se a percepção seja totalmente assim, direta. Mas, inconscientemente, com certeza que sim. Porque também, eu falo, né? Nosso produto, quando você está montando ele, realmente você vê que tem as cores do arco-íris, né? Você tem alface, tem rúcula, tem cenoura, tem ervilha, tem milho. Como tem a proteína, né? Que pode ser frango, pode ser algo vegetal. E, obviamente, tem as diferentes massas. Então, eu acredito que, no final, ele tem esse sentido de valor agregado dentro do nosso produto. E você acha que, é uma coisa que, acho que todo brasileiro pensa, quando fala de comida mexicana, é a pimenta, né? Você acha que tem essa resistência? É engraçado porque, em comida baiana, a pimenta era usada e todo mundo está acostumado a comer pimenta na comida baiana, né? Sim. Mas, na comida mexicana, existe a pimenta, talvez seja um pouco mais forte, né? Mas, você acha que tem também esse estranhamento? Tem gente que ainda estranha a pimenta na comida mexicana? Eu te diria que esse que é o nosso grande desafio no Brasil, como no mundo. Mas, eu acho que o mundo já está muito mais aceito. Na realidade, eu penso que, assim, o mexicano e o México, em si, criou um protótipo para o mundo de tequila, que é muito forte. Quando, realmente, você coloca junto a uma cachaça, é igual, praticamente. Quando você fala de pimenta, tem pimentas brasileiras muito mais ardidas, falando tecnicamente da composição dela que dos nossos produtos. Eu creo que, na verdade, e, obviamente, do mexicano também é alegria, né? Você fala, ah, vamos comer comida mexicana, vamos em um restaurante mexicano, você imagina que vai estar alegre, que vai beber e que vai comer. Então, eu acho que se estereotipou, né? Não sei se é a palavra certa, se gerou um perfil do que é a comida mexicana. Então, esse aqui é o nosso grande tabu, porque o nosso produto, tem gente que vai especificamente procurar pimenta, que é comer guacamole. Agora, tem gente que, realmente, tem medo de comer e estar apimentado. Então, realmente, é por isso que o nosso cardápio, quando você monta na pista, você tem quatro etapas. A primeira, que escolhe a massa. A segunda, onde você escolhe o queijo e o recheio. O terceiro, onde você vai escolher todos os vegetais. E no último ponto, o quarto, que é onde você vai colocar os molhos. E daí que você pode escolher uma pimenta jalapeña, que, por sinal, é o único produto que nós, como uma tortilha, importamos. Todas as nossas matérias-primas, equipamentos, parceiros, tudo é 100% brasileiro. Então, realmente, o jalapeño nós importamos. E temos outras pimentas brasileiras. Certo, perfeito. Está chegando aqui no final. Vou abrir antes, para a Juliana fazer a última pergunta. Só mais uma pergunta para a gente finalizar. Em relação à expansão da rede, você falou que para esse ano tem 30 novas lojas para serem abertas. Você pensa também em levar esse conceito, até para fora, esse conceito Max Bra, para fora do país? Ou, não sei, para o Nordeste? Eu sei que precisa de uma estrutura, algo mais, mas está no plano, não sei para esse ano, mas futuro para você. Sim, veja, nós temos um business plan montado até 2018. Este ano pretendemos 30 lojas. Para 2018, 16, na realidade, nós queremos estar com 150 lojas abertas. Com certeza, para esses momentos, nós já teremos criado, ou já devemos ter criado, desculpe, já uma opção para ter, obviamente, essas bases em diferentes pontos do país, porque realmente o Brasil é muito grande. Como o grande desafio para nós seria muito interessante se alguns países como Estados Unidos e o mesmo México, eu acredito que para mim como mexicano e para o nosso país, nesse caso México, seria um grande paradigma poder entrar com uma marca brasileira onde realmente ela tem a base mexicana, mas com todo um tempero brasileiro. Realmente é todo um desafio, mas realmente pretendemos sim. Até mesmo, eu estava brincando aqui na Bahia, dar um outro tipo de pimenta ali para os baianos. Ricardo, a gente está chegando aqui, infelizmente, ao final do nosso programa, mas antes de fechar, eu queria deixar o espaço disponível para você falar aí com o nosso espectador, convidar ele para conhecer o seu trabalho, convidar para, de repente, até ser um franqueado, falar para quem está assistindo e quem se interessou pelo Na Tortilha. Fica à vontade. Bom, muito obrigado. Quem tiver interesse, por favor, para acessar nosso site, na tortilha.com.br. Dentro dele temos um contato de landing page, onde você pode se inscrever, colocar seus comentários, que a gente entrará em contato. Nós temos nossa equipe de expansão. Obviamente estaremos este ano de novo na Feira ABF e também estamos dentro do site da ABF como associados. Invito realmente vocês para conhecermos o produto, conhecermos as lojas e realmente testar. Eu acredito que a comida mexicana, e nesse caso como nosso perfil de produto, tenha um potencial muito grande. Realmente agora só falta essa parte de divulgação e de realmente crescimento e posicionamento no mercado. Perfeito, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação com o nosso programa. Juliana, são as suas ações finais. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Lembra das nossas redes sociais. O Twitter é arroba CPF TudoService. O nosso Facebook é barra revista Cozinha Profissional. O nosso e-mail é redacal arroba cozinhaprofissional.com.br. Lembrando também que o nosso programa fica no nosso site www.cozinhaprofissional.com.br. Se você pegou ele pela metade, perdeu o comecinho ou quer conferir tudo de novo, vai estar lá logo depois dessa entrevista. Muito obrigada e até o próximo programa. Obrigado, Juliana. Obrigada a todos os espectadores aqui do Cozinha Profissional TV. Dar meus últimos recados aqui também, falando com esse programa sobre a nossa participação na principal food service com o estande ali que vai ter um restaurante, uma padaria e uma pizzaria. Enfim, para você que é visitante da feira passar lá e conhecer a operação, aprender bastante sobre essa operação. A gente vai ali desde a parte de equipamentos, de alimentos, até a parte de segurança do alimento, que é muito importante. O projeto sempre é feito segundo as normas da Anvisa, né? E até a parte de uniforme, como você atende o seu cliente, me exemplar, enfim, todos os assuntos que você está acostumado aí no seu dia a dia, você aprende mais nesses estandes que a Cozinha Profissional faz. Qualquer informação sobre esse estande, essa participação da Cozinha Profissional, fica aí, ficam os contatos que a Juliana passou, né? Também, o nosso site ali, você tem o Falei Conosco, o cozinhaprofissional.com.br sobre a entrevista de hoje, sobre qualquer assunto que você tem dúvida, quer ajuda no seu negócio, matérias antigas da revista Cozinha Profissional, o que você quer saber também, o que a gente vai fazer na próxima edição. Fica à vontade para entrar em contato com a gente, sugerir pautas, inclusive, essa parte também a gente gosta bastante. Nossos anais estão sempre abertos para vocês. Obrigado pela audiência e até a próxima semana-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho